Eu canto samba Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba é alegria Falando coisas da gente Se você anda tristonho No samba fica contente Seguro o choro, criança Vou te fazer um carinho Levando o samba de leve Nas cordas do meu cavaquinho Eu canto samba Eu canto samba Porque sozinho eu me sinto contente Eu vou ao samba Porque longe dele eu não posso perder Com ele eu tenho de fato Uma velha intimidade Se fico sozinho Ele tem que socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba é alegria Falando coisas da gente Se você anda tristonho No samba fica contente Seguro o choro, criança Vou te fazer um carinho Levando o samba de leve Nas cordas do meu cavaquinho Eu canto samba Eu canto samba Porque sozinho eu me sinto contente Eu vou ao samba Porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato Uma velha intimidade Se fico sozinho Ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado a todos vocês Obrigado